O vídeo contém spoilers. Hoje vamos explorar a complexidade emocional da pequena Riley e entender por que Divertidamente 2, a ansiedade não é o verdadeiro problema. Meu nome é Marcos, eu sou psicólogo e você está no Psico. Recapitulando Divertidamente. Antes de analisar, eu preciso recapitular os eventos do primeiro filme. Divertidamente nos leva para dentro da mente de Riley, uma menina de 11 anos e as suas emoções básicas. Alegria, tristeza, medo, raiva e o nojinho. O filme começa com a vida dela virando de cabeça para baixo quando a sua família de repente decide se mudar para uma nova cidade. Nesse momento a menina se depara com uma nova realidade, em uma nova casa sem seus amigos e sem as coisas que ela tanto gostava. A alegria sente que precisa assumir o controle da mente para manter a Riley feliz. Porém a tristeza começa a afetar as memórias importantes da vida dela. O dilema do filme é basicamente encontrar o equilíbrio entre a tristeza e a alegria. No final a Riley aceita sua nova vida em São Francisco e consegue, pelo menos aparentemente, equilibrar suas emoções novamente. O segundo filme se passa dois anos depois e ela agora está com 13 anos. Prestes a entrar no ensino médio, a puberdade traz algumas mudanças e com elas o surgimento de novas emoções mais sofisticadas. Inveja, vergonha, tédio, nostalgia e ansiedade. Para fazer novas amigas, ela tenta entrar para o time de óculos da escola, mas a partir daí novas emoções começam a criar vários conflitos internos. A mais forte delas é a ansiedade, que assume o controle da mente da Riley que fica totalmente perdida. Dito isso, vamos à análise. A personalidade de Riley Riley no geral é uma menina sempre bem humorada, mas na nova escola começa a ter dificuldade para fazer novos amigos. A partir daí começa a demonstrar traços de introversão, se sente muito isolada, apesar de tudo, também é bastante resiliente e tenta se adaptar. No filme observamos que a Riley exibe comportamentos típicos de uma adolescente, tentando chamar a atenção de meninas que são populares, sem turmar, fazer parte dos grupos na escola. A adolescência é um período essencial para o desenvolvimento da personalidade humana, uma fase de transição onde a pessoa vai desenvolver características que vão acompanhá-la por toda a vida. Transtornos mentais A dificuldade que ela enfrenta após perder a sua antiga casa, as amizades, o seu convívio social, desencadeia alguns sintomas, como a tristeza, raiva, agressividade e pensamentos melancólicos. Então, considerando o impacto na vida dela, o primeiro deles é o TEPT. Décimo e cinco, o transtorno de estresse pós-traumático. A seguir percebemos que a sua tristeza vai se agravando e persistindo, interferindo no seu comportamento natural. Alguns sintomas como isolamento, choro e principalmente a perda do interesse nas atividades que antes ela gostava, no DCM-5 esse é o TD, transtorno depressivo. O CD10, F32.1, episódio depressivo moderado. Por último, outros sintomas vão aparecendo, como a preocupação constante, nervosismo, sentimentos de uma total falta de controle que toma conta dos pensamentos dela. Muitas dúvidas e muito medo do futuro. Sendo esse o principal problema do filme, chamamos de TAG. Décimo e cinco, o transtorno de ansiedade generalizado, ou simplesmente a ansiedade. Mas será que a ansiedade é o verdadeiro problema? Vamos ver, entendendo o verdadeiro problema. Não podemos falar sobre ansiedade, pelo menos não de forma patológica, sem falar sobre angústia e principalmente sem falar sobre trauma. Quando falamos de trauma, se engana quem acredita que ele se limita apenas a grandes eventos extremos. Um trauma pode estar nas pequenas experiências, como a falta de apoio emocional em um momento importante da vida. O médico Gabor Maté, no documentário A Sabedoria do Trauma, define que o trauma original vem da família. Não precisamos de uma guerra para nos traumatizar, apenas de pais que por estarem tão preocupados consigo mesmos, se tornem capazes de esquecer um filho desesperado por relacionamento. Gabor Maté. A ansiedade é considerada um tipo de neurose, sendo ela uma resposta natural ao trauma, um mecanismo de defesa do ego que tenta proteger a mente e o corpo de experiências dolorosas. A ansiedade generalizada, no caso, mantém o corpo em um constante estado de alerta, com aquele objetivo de antecipar, evitar novamente aquela dor. Sendo assim, a ansiedade não é necessariamente um problema, mas um sistema de alarme do corpo, um sintoma sinalizando que algo precisa de atenção. Esse alarme é acionado por situações no presente que ativam memórias traumáticas inconscientes do passado. O filme A Ansiedade, então, começa a causar um grande estrago, assume o controle total da mente da Riley, fazendo isso trancafiando as outras emoções em um lugar escuro e profundo, simbolizando ali as memórias reprimidas do inconsciente. As emoções passam o tempo todo tentando emergir e subir de volta para a sala de controle, exemplificando ali o clássico mecanismo de defesa que chamamos em psicanálise de repressão. Esse conflito interno das emoções reflete o esforço do ego para tentar equilibrar as emoções, boas e ruins, se é que podemos chamar assim, aspectos neurobiológicos, a conexão entre trauma e ansiedade. O sistema nervoso central, composto pelo cérebro e pela medula espinhal, é responsável pela forma como processamos e reagimos às nossas experiências. Um trauma altera a forma como o cérebro funciona. Quando uma pessoa vivencia um evento traumático, a amígdala, que é responsável pela resposta ao medo, fica, digamos, estressada. Isso leva a uma resposta exagerada, uma dificuldade em regular as emoções. O hipocampo processa as memórias, ele é acionado e ativa memórias do passado, dificultando assim a diferenciação entre o passado e o presente. Ou seja, é como se a mente vivenciasse toda aquela memória traumática novamente. Por fim, comprometendo o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão, e o controle emocional e a capacidade de lidar racionalmente com o estresse. Essa é a ansiedade, a resposta natural ao trauma. Conclusão. A principal lição do filme Divertidamente é nos mostrar que toda emoção tem o seu lugar, e aceitar isso é fundamental para o equilíbrio interno. O trauma, apesar de não ter sido explorado no segundo filme, simboliza a tentativa natural de tentar esquecê-lo. Mas Freud nos ensina que eventos traumáticos reprimidos podem ressurgir de maneiras inesperadas, muitas vezes em momentos de transição. Nesse caso, na adolescência, ou seja, o que acontece no presente está sempre evocando nosso passado. As emoções reprimidas nunca morrem, são enterradas vivas e se manifestam de piores formas mais tarde. Sigmund Freud. Quando os pais da Riley se mudaram no primeiro filme, ficou bastante claro que para eles tratava apenas de uma mudança de casa. Aceitar um novo emprego, isso claro, implica mudanças na vida de um adulto. Isso é até esperado. Mas para a Riley não foi bem assim. Ela estava preparada para isso? Ela tinha capacidade emocional para lidar com aquilo? Para ela foi incrivelmente traumático. Se trata de uma criança que de repente se percebe sem sua casa, seu quarto, seus amigos, e não tinha nada que ela pudesse fazer a respeito. A gente vai para o lago todo fim de semana. No segundo filme, ela se muda para uma nova escola e começa a tentar se enturmar com outras meninas. Movimento natural de adaptação. Ela quer se sentir em casa, ser aceita e fazer novos amigos. Porém, a ansiedade assume o controle, sendo uma resposta direta ao trauma teoricamente esquecido da infância de Riley. Mas como vimos antes, um sistema nervoso traumatizado. A diferença entre o passado e o presente não existe. A rejeição, ou não entrar, para o time significa voltar ao quarto escuro da solidão. Momento da vida em que ela se sentiu mais triste e impotente. Vai, Riley. Se controla. Vai, Riley. Se controla. Eu sou boa, mas grande. Você precisa marcar, Riley. Isso vai ser igual. Ansiedade. Estou pressionando ela demais. A cura para a ansiedade. Trazendo para a vida, a metáfora do filme Divertidamente nos traz hoje o nosso maior dilema. A sociedade moderna é um enorme produtor de estímulos ansiogênicos. Ao mesmo tempo em que trata a ansiedade como se fosse algo terrível, responsável por todos os males da sociedade. Todos dizem, o problema é que eu sou muito ansioso. Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que a ansiedade é uma emoção natural do ser humano. Todos nós a temos e isso não é o problema. Por exemplo, quando estamos com febre, a primeira coisa que a gente pensa é, preciso diminuir a febre. E isso, de fato, é importante. Precisa ser feito. Porém, de nada adianta você diminuir a febre se você não investigar a sua causa. A febre, apesar de causar muito mal-estar, não é necessariamente o problema verdadeiro. Mas seu corpo avisando que ali existe um problema. Curar a ansiedade. Se é que podemos chamar de cura, começa quando começamos a entender nossas emoções. E o mais importante, entender o que aquela emoção está tentando nos dizer. Reprimir ou tentar ignorar, digamos, uma emoção negativa, será sempre uma solução temporária e problemática. Usar uma medicação ou técnicas de controle de ansiedade, em muitos casos, poderá aliviar. Porém, é importante entender que isso pode diminuir a febre. Mas isso não é investigar a sua causa. A ansiedade, muitas vezes, é apenas um sintoma de que ali tem alguma coisa errada. As pessoas buscam atalhos para diminuir a ansiedade, mas não investigam seus traumas. Por isso, o processo de análise é importante. Compreender nossos traumas é a única forma de entender nossos pensamentos e sentimentos mais profundos. A terapia é o primeiro passo para entender nossas emoções. Pois é, quando falamos sobre elas, é que começamos a entendê-las e aceitá-las como parte de nós. Bom, mas eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe sua opinião aqui nos comentários. Compartilhe com alguém especial e deixe seu like. E se quiser acompanhar os meus próximos vídeos, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo. Be 71. Obrigado. Tchau.